Olá amigos, gostei muito de uma reportagem, o blog está citado na descrição dessa postagem, a respeito de fome, saciedade, gula. Quantas vezes nós nos alimentamos mal, não digo em quantidade de comida, mas na forma de comer, comemos rápido, comemos por compulsão. Fome, todos nós temos, precisamos saciar, é fisiológico. Mas e quando comemos por gula, para achar aquele alimento bonito, atraente, saboroso, apetitoso? E acabamos comendo muito rápido, não dá tempo de saciar, e aí queremos mais e mais. A gente precisa comer devagarzinho, muita calma, sentir o sabor da comida, porque pouco pode nos saciar. Eu sou guloso, como bastante, preciso correr bastante, tomar cuidado com a minha saúde. E vivo na carne, ou melhor, na barriga, esse tipo de problema. Não podemos ser gulosos, temos que tomar cuidado com a saúde. Até mais!